Certo, mano E hoje o bicho vai pegar Aí as mina pira E vai pirar As mina pira no papai Alô garçom, hoje eu tô do jeito que a mulherada gosta Dinheiro sobrando e meu carrão tá lá na porta Hoje o trem vai, é de zandar e aquela mina ali Pergunta se ela prefere tomar o isque ou cerveja Hoje eu tô no grau e não existe mulher Pegar e vai descendo, vai Como de ré de uma garrafa de tequila Hoje eu tô pagando pra você e sua amiga Aí as mina piram e vai virar Quando eu falar que eu sou amigo do Neymar E meu cabelo é sem energia de bicho vai pegar Aí as mina piram e vai virar Ai, 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 ai As mina viram no papai Alô garçom, hoje eu tô do jeito E a mulherada gosta Dinheiro sobrando e meu carrão tá lá na porta Hoje o trem vai, é desandar E aquela mina ali, pergunta se ela prefere tomar whisky ou cerveja Hoje eu tô no grau e não existe mulher feia E vai descendo, vai Desce, como um dia é de uma garrafa de tequila Hoje eu tô pagando pra você e sua amiga Aí as mina piram e vai pirar Quando eu falar que eu sou amigo do Neymar E meu cartão é sem limite e hoje o bicho vai pegar Aí as mina piram e vai pirar E essa é a minha garrafa de tequila Hoje eu tô pagando pra você e sua amiga Aí as mina piram e vai pirar Ai 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 As mina pira no papai As mina pira demais Não, não, sem dúvida É, a gente que bebe pouco mesmo, né? É, é verdade Então tá bom, ô Show Black Fica à vontade aí Vamos fazer o seguinte, vamos começar bem o programa Eu já vou fazer você faturar um pouquinho Passa aí o número do seu contato, vai Beleza, 119 Agora o número na frente tem o 9, né? O código de São Paulo, 9246 3237 Muito bem, ô Carioca, solta só um pedacinho Dessa música aí, só um pedacinho O apresentador vai dançar também Não, não, solta só um pedacinho, não posso Até o chão Até porque eu tô meio enferrujado já, né? Ô Show Black, desculpa trocar seu sexo Solta um pedacinho dessa música Vem aqui, vem aqui você, vem aqui Vem aqui, ó Dança aí, dança aí, vai Dança pro Brasil inteiro conhecer você Vai, aí Olha só, olha o gigado dessa menina Olha, mano Vixe, eu arei Agora, pra não causar ciúme Vem pra cá, Ingrid Vem aqui, vem pra cá Solta a música Solta a música, vai Vai, aí Vai dançando, vai, vai Agora vem cá Vem cá Vem cá, Andressa Vem aqui Vem aqui Andressa Vem aqui Um pedacinho pra cada um Vai, solta a música Vai Vai, vai Olha, olha Agora você quer ver, ó Para, para, para Vem cá, vem aqui Priscilão Vem cá Priscilão Vem aqui Solta, solta a música Carioca Vai Solta, vai, vai Vai Eeeh, Priscilão Olha só Naome Campo Belo Vem aqui, Naome Vem cá Vem aqui A nossa policial Um pouquinho pra cada um Pra não ter confusão Vai Não, não Sai, sai Você não Por favor Por favor Porque com você A nossa audiência Ó Ei A nossa audiência Ó Viu? Vai, vai Fica pra lá Isso É isso Vai, vai Solta a carioca É por isso que eu falo Não existe mulher feia, né É o cara que bebe pouco, né Bebe pouquinho, né Eita Ai, ai, ai Então vou fazer o seguinte Oi O apresentador não dança, não? Não, não pode Tá enferrujado É? Não Não pode Não pode Não, não pode Tá nem enferrujado já, viu É, quem sabe Um dia eu chego lá, né Ó, então vou fazer o seguinte A nossa nova linha direta Você não esquece É o 60304714, viu Obrigado por me ajudar Tá na ficha aqui, viu A ficha facilita muito Então, é só você Não esqueça O nosso DVD é o 11 Aí na frente do número celular Agora tem mais um dígito Que é o 9 Você sabe disso, né Liga pra gente aí 60304714 Aí nós vamos girar Na sequência tem muito mais Meu amigo Girando, girando, girando Ai, 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 ai Ai, 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 ai As mina vira no papai Alô garçom, hoje eu tô do jeito que a mulherada gosta Dinheiro sobrando e meu carrão tá lá na porta Hoje o trem vai e é de zandai E aquela mina ali pergunta se ela prefere tomar whisky ou cerveja Hoje eu tô no grau e não existe mulher feia E vai descendo, vai